Entra em ação Grande sofrimento, chegou o momento de Jesus te libertar Levanta, está na hora, do musical novo até para entrar no mar Nome de seita, não importa não, se tu és crente, dá-nos a mão Pois a mensagem de Jesus, faz o seu povo formar um só batalhão Vamos, gente, meu irmão, nossas forças unir para lutar Entra também neste batalhão, vamos evangelizar Existem muitas almas preciosas, que nos ouvindo poderão Converter, depressa, Jesus te chama Este programa necessita de você Nome de seita, não importa não, se tu és crente, dá-nos a mão Pois a mensagem de Jesus, faz o seu povo formar um só batalhão Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto